Moradores aí de São Sebastião, Jardins Mangueiral, Tororó e Jardim Botânico enfrentam todo dia um trânsito difícil ali na saída, gente. E na volta de casa, aliás, pra casa também. Com o crescimento dessas regiões nos últimos anos, a DF-001 deixou de ser uma pista tranquila e passou a causar transtornos ao longo daquela via. Os moradores, claro, aguardam ansiosos aí por uma solução, mas tem que ser uma solução urgente. Veja aí. O Leandro mora nos Jardins Mangueiral há mais de 10 anos e passa todos os dias pela DF-001. Acontece que o trajeto, que um dia foi tranquilo, agora virou um teste de paciência. Entre 6h30 da manhã às 8h40, é o pior horário. Tá um caos, entendeu? Tá um caos mesmo. Insustentava o trânsito daqui de manhã. Pra fugir do trânsito, tem quem opte por fazer o errado. Estas imagens feitas às margens da rodovia mostram o gramado completamente danificado pela passagem dos carros. Os motoristas têm buscado outras alternativas com o intuito de fugir do trânsito. Só que, ao mesmo tempo, essas alternativas vêm causando transtorno aqui pra comunidade Jardins Mangueiral. Uma vez que esse trajeto, que não estava sendo feito, foi criado e com isso está danificando calçadas. Inclusive, foi colocado galhas de árvore e tudo, com a forma de amenizar, pra que esses carros não passam por cima da calçada, mas, entre mão, estão passando pelo meio-fim. A queixa quanto ao trânsito complicado aqui na DF-001 é comum, já que por aqui passam moradores de regiões como São Sebastião, Jardim Botânico, Tororó, Altiplano e também Mangueiral. Agora, fora do horário de pico, o trânsito está tranquilo por aqui. Só que nos começos e finais de dia, com as mais de 100 mil pessoas ao volante, que passam por aqui diariamente, a realidade é outra. Aqui na DF-001 o trânsito está caótico. Há uns 15, 20 dias atrás, poderíamos sair de casa às 6 horas da manhã pra chegar no trabalho às 6h40, que é o maior meu caso. Agora eu tenho chegado no trabalho às 8h29, 8h30 da manhã, porque o trânsito está um caos. A boa notícia é que três viadutos serão construídos na região. Fala-se em 86 milhões com a construção de três viadutos. Iniciando com o viaduto da ESAF, que está sendo construído agora no valor de aproximadamente 34 milhões. Tem o balão do JK, que posteriormente o viaduto do JK, que deve ser construído também, já tem projetos pra isso. E tem o balão de São Sebastião, que também já está na previsão. O primeiro, na antiga ESAF, já saiu do papel e deve ser entregue em até um ano. Nesse caso, os trabalhos de escavação só não começaram por conta das chuvas. Essa obra tem previsão de duração de um ano, está dentro do cronograma. Neste momento, nós estamos trabalhando com a questão de construção de pátio de obras, com a retirada de árvores, com a mudança da questão hidráulica, com a mudança de questão elétrica. E a partir daí, a partir do início do mês de abril, final de março, inicia-se as escavações. Até porque se iniciar agora, nós estamos tendo chuva todos os dias. Enchendo de água essas escavações, pode atrasar a obra. Outra possibilidade pros motoristas são as ciclovias, que segundo o GDF, também estão recebendo investimento. Se nós observarmos hoje, o DR também está construindo ciclovias na região do altiplano. Então é um grande investimento pra melhoria da mobilidade. E o Jardim Botânico tem essa qualidade. Muitas pessoas usam bicicletas aqui. Cara, pois é, tem ciclovias ali, bem legal. Mas tem muita gente que sai dos condomínios ali, indo pra São Sebastião. Os condomínios ali do Lago Sul, né? Do Jardim Botânico, na verdade. Cara, é condomínio pra dar com pau. Galera, pelo amor de Deus. Não faça o que eu vi. Olha isso aí, ó. Tem carro passando em cima da grama. Não faz isso não, cara. Olha lá. Olha o que aquele carro faz lá. Pelo amor de Deus, eu acho que é uma pressa desnecessária, mas eu acho que é uma pressa desnecessária. Ou você sai mais cedo de casa, ou com uma dessa aí você não ganha dois minutos, um minuto. Ainda pode causar um acidente saindo dessa forma aí. Não faz isso não. Vamos ter mais paciência no trânsito. E se você saiu hoje, demorou uma hora pra você chegar no seu destino aí, chegou atrasado, amanhã você sai com duas horas de antecedência, que vai dar bom. Sai com meia hora antes aí que você saiu hoje, que vai dar bom. É só você calcular uma hora. Você saiu hoje, atrasou, sai meia hora antes amanhã, ou dez minutos antes, até você chegar numa hora conforme aí, pra dar tudo certo. O trânsito não vai mudar agora, tá? Não vai mudar agora. Então faça você o melhor por você.